Boa tarde a todos. Hoje eu vim aqui na tribuna para falar sobre um assunto que tem sido muito debatido no bairro de São Miguel, pois a minha mãe reside lá, então ela vem relatando para mim bastante incômodo da comunidade em relação à ausência de uma escola infantil, pois muitas das mães têm que levar os filhos para muito longe, porque normalmente as escolas são mais para o centro de Biguassu. Eu acho que a mais próxima é no bairro Prado, a João Joaquim, se não me engano. E, sem ser isso, a gente não tem uma escola infantil que seja ali nas redondezas, o que complica muito atualmente é a rotina dessas famílias que têm filhos pequenos e atualmente não estão conseguindo trabalhar normalmente, ter o apoio que deveriam, e não estão tendo a ideal visibilidade atualmente, pois seria muito bom se essa escola seria reaberta, porque se fosse reaberta, perdão, pois os moradores atualmente não entendem o porquê que as escolas foram fechadas e eles estão atrás de uma explicação, que seria muito bom se a prefeitura se manifestasse e desse pelo menos uma justificativa para esses moradores que atualmente estão necessitando dessa escola. Então, por isso que eu vim até aqui solicitar a reabertura e a reforma principalmente, está ali a foto da escola, que está em um estado precário, foi totalmente abandonada, e ela é uma escola infantil, uma creche, então seria muito bom para as famílias que residem ali no bairro. E é isso, muito obrigada por ter me dado a palavra. Boa tarde. Boa tarde.